O Grimo voltou às atividades no CT Luiz Carvalho nesta terça após a folga durante a data FIFA, afinal o tricolor gaúcho não tem partidas atrasadas e portanto dispõe de 5 dias de preparação até receber o galo em Porto Alegre. As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul interferiram no planejamento do Inter, o grupo de Eduardo Cudê ficou impossibilitado de realizar o trabalho na manhã desta terça no centro de treinamentos do parque gigante e acabou transferindo o treinamento para o Beira Rio. O avanço das águas do gaíba alagoou um dos campos do complexo em quase sua totalidade e ocupou quase a metade do outro além de invadir o estacionamento.